Sobre o jogo desta noite, como há um show, aliás, hoje, ontem, e hoje haverá de novo um show no Allianz Parque, não pode o Palmeiras jogar na sua casa. Foi muito bacana. E chove lá, inclusive, é aberto, mas bem na frente. E aí? Mas enfim, mas aí o Palmeiras tem que jogar em Araraquara contra um time do Cruzeiro que terá o retorno de Araraquara. Fonte do Menos em Araraquara, né? Exatamente. É bom, só pra avisar os amigos aí. O Araraquara volta, mas volta para o banco, o time tem que jogar o bem com o ex-Palmeiras e o Robinho, o Rafinha também tem entrado bem, sobe os jogadores determinantes, a Bila, ótima, atacante, e o Cruzeiro melhorou muito, né? Temos imagens aí de minutos atrás. Melhorou muito, mas ainda não está o time do Mano Menezes no estágio que poderia estar. E o Palmeiras é um astral sensacional, líder no Campeonato Brasileiro, e dá pra dizer até com o Palmeiras se ajudando o Brasil a ser líder nas eliminatórias, com o Gabriel Jesus e o próprio Mina com um empate contra a Seleção do Uruguai. O Palmeiras é favorito, mas é um jogo duplicado, paburro, porque o Cruzeiro melhorou muito. Nossa senhora, olha, vou dizer um negócio de você. E vai ser complicado o Cruzeiro melhorou. Eu nunca vi na minha vida o Mauro falando que o jogo do Palmeiras não será complicado. Todo adversário do Palmeiras vira o Barcelona do Messi, por merda do adversário e por generos do Palmeiras. Hoje joga contra o time grande. O time está bem, o time ainda é o favorito ao título, mas hoje é um jogo complicadíssimo, sim. O time está bem, o time está bem, o time está bem.